É, mas assim, teve uma pessoa na reunião que fez várias críticas, né, pra segurança pública, pro governo do estado, falando que muitas vezes ele foi assaltado, a casa dele foi invadida, que vizinhos, que parentes, isso e aquilo. E ele toda hora interrompia a reunião pra voltar ao mesmo assunto, ao mesmo assunto. Aí a gente não precisou, enquanto Secretaria de Segurança, se dispor. As pessoas da comunidade que estavam ali participando, olhou pra ele e falou assim, ó, meu senhor, a gente tá aqui pra juntos discutir algo que possa melhorar a segurança pública. Porque não é só obrigação do estado, é direito e dever de todos. Então nós, em conjunto, temos que participar dele. Tá vendo? Eu agir. Não, mas é o que acontece lá no... O Mendes sabe o que eu falo. Quando a pessoa não conhece o que é o Consegue, logo, ele tenta atribuir culpas, né? É fácil fazer a crítica, quem tá agindo. Acho que o Consegue vai resolver tudo, né? Eu digo assim, ó... E você trazê-los pra dentro de casa, logo, você conscientiza do passivo e do ativo, né? Como hoje é o comportamento... O que que tá errado? O que que tá faltando? Quando vai acontecer? Os módulos estão pra chegar. Nós estamos em projeto de execução. No momento... Agora mesmo, eu conversei com o Capitão Ivan. Vamos ganhar, Lobo, já a licitação da sexta DP. Olha que maravilha. Delegacia, a primeira delegacia cidadã que vai ser plantada. Entendeu? Então isso são fatos. Ó, te garanto, nem a regional sabe disso. Na próxima reunião, vou tentar levar até o Capitão Ivan pra falar. Porque os consegues estão murchando, mexendo ali por falta, assim, de ação. E eu sei que o trabalho tá sendo extensivo pelo coronel, como o Lobo bem colocou, tá? Agora precisamos integrar e compartilhar. Nós fazemos a nossa parte. Eu tô em todas. Olha, ontem mesmo eu estive lá com o nosso amigo comandante Pérez, lá em São José, lá no sexto comando. Eu tô auxiliando, tamo levando com a delegacia pra lá. Dia sexta é uma reunião na Secretaria de Segurança, junto com o Capitão Ivan. É, nós estamos sentindo que o pessoal tá animando. A gente tá disseminando, porque a gente não pode deixar. Meu grito de ordem é esse. A gente não pode deixar a bola do conselho cá. Não pode mesmo. Não pode, ao contrário. Vamos tentar fazer isso. Não, e nesse governo é o melhor momento pra reforçar os consegues, pra eles serem reconhecidos. Agora, tem que mobilizar a comunidade. Fazer com que eles entendam que se o consegues não resolve tudo, se o consegues seria pior. É verdade. É essa a questão. Tanto é que acredito que os senhores tenham visto também, nas duas semanas anteriores, que a Gazeta do Povo vinculou uma matéria, falando que a comunidade, a população não participa de consegues, porque tem medo. A hora que eu vi aquilo, peguei o telefone, liguei pro jornalista e falei assim, você quer quebrar minhas pernas, né? Porque em vez de vocês, enquanto mídia, estimular a comunidade a participar, vocês acabaram de anunciar, estimular, a registrar. A canal 2, a nossa gerente, a chefe de jornalismo é conhecida na... De noite é meio difícil, às vezes. Ah, se for, é ótimo. Deixa eu ver, me permitam uma parte, eu sou mais novo nessa área, né? Mas eu imagino o seguinte, que segurança não é só a prevenção de assalto, eu acho que segurança tem segurança de trânsito... Não, mas você vai conhecer, eu consegue isso? Tem acesso ao posto... É a iluminação pública... Tudo que envolve a questão do desenvolvimento... A Michele mencionou a regional presente. A regional é tudo que o consegue necessita, necessita mesmo, pra se fazer todo tipo de execução. Urbanismo, toda a área de acessibilidade, como se falava em calçada, hoje nós temos foco direto, nós estamos fazendo, eu vou dar um exemplo aqui, né Lobo, a gente assim que assumir, já estamos lá com o coronel lá do 20º, pra gente fazer um mini gabinete, em que é a regional, os comandos e os consegues do entorno. Então Lobo, é bom depois se mirar nisso, pra gente tá arrastando lá pros os consegues. Fazer uma regional de consegues. Isso. Mas sabe por quê? Pra facilitar, Michele. Hoje o empresário lá no bairro, por exemplo, Lobo viu a limpeza que fizemos no terreno, só ali foi um gasto altíssimo, foram duas máquinas, quatro caminhões, aquele aterramento lá, aquele terreno que tava no aldeio. Tudo reivindicação do consegues. Tudo reivindicação, justamente. A praça, né, a iluminação nova. Até essa semana ainda tem uma reunião com a regional do Boqueirão, com os consegues que fazem parte daquela regional, sabe? O Augusto Maia Neto. Então, porque essa iniciativa a gente vai levar pra todos os consegues também, na verdade pra todas as regionais, pra gente poder reunir, né, de regional por regional, pra gente tratar assuntos que pertencem, pertencem àquela determinada comunidade que muitas vezes são assuntos que são, né, afetos realmente a todos ali, né. A realidade, às vezes, é parecida também. São coisas simples, né, eu, minha profissão acabou me levando pra muitos países e cada país que a gente vai, a gente observa como é que é, né, como é que funciona e como é que poderia funcionar. Mas eu não me lembro de um povo país que tinha um nível, um índice de criminalidade bastante alto, e eles fizeram duas ações, assim, bem simples, duas leis municipais, assim, tremendamente simples, que diminuiu bastante a... vamos tirar uma foto aí pro Joel, né, né, o Lion's, né? Mas você é, mais uma, mais uma, mais uma.